Lá, lá, lá... E hoje me sinto bem A sua presença estremece o meu ser Transborda a minha alma e inunda o meu viver Transborda a minha alma e inunda o meu viver Assim, assim, é este alguém pra mim Assim, assim, é este alguém pra mim Lá, lá, lá... Este alguém que eu falo Nasceu um dia em Belém Andou pela Judéia e Jerusalém Depois no Alvário Cardego a Rua de Cruz Este alguém que eu falo O seu nome é Jesus Este alguém que eu falo O seu nome é Jesus Assim, assim, é Jesus pra mim Assim, assim, é Jesus pra mim Lá, lá, lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... Lá, 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 lá... Alvar de minhas forças e aumentar do meu fervor, quando penso em Ti, Senhor, quando penso em Ti, Senhor, quando penso em Ti, Senhor, tudo em mim se agiganta, quando penso em Ti, Senhor. Quando quase sem alento, sem coragem pra lutar, sinto renovar minha fé e então botar o meu vigor. Quando penso em Ti, Senhor, quando sofro a injustiça que me faz tanto sofrer, sinto renovar minha calma e renascer o meu amor. Quando penso em Ti, Senhor, tudo em mim se agiganta, quando penso em Ti, Senhor. Oh, Senhor, meu Deus, salvai o meu Brasil. Conduzi o chefe da nossa nação, aos pregadores da conhecimento, para o ensinamento da vossa missão. Olhai, Senhor Jesus, a nossa terra amada, aos que se lançam na grande jornada de combater a incredulidade. Olhai, Senhor Jesus, olhai, Senhor Jesus, os que se encontram em pleno deserto, para que encontrem o caminho certo. Olhai, Senhor, a nossa terra amada. Tremores de terra, as guerras chegando, a Bíblia mostrando sua previsão. Coisas do pecado vão se propagando, mas o crente orando, Deus estende a mão. Coisas do pecado vão se propagando, mas o crente orando, Deus estende a mão. Olhai, Senhor Jesus, olhai, Senhor Jesus, os que se encontram em pleno deserto, para que encontrem o caminho certo. Olhai, Senhor Jesus, olhai, Senhor Jesus, a nossa terra amada. Marchemos com o cruz do nosso comandante, para a frente avante, a grande missão. Olhai, Senhor Jesus, olhai, Senhor Jesus, olhai, Senhor Jesus, os que se lançam na grande jornada. E combater a incredulidade, e combater a incredulidade. Olhai, Senhor Jesus, os que se encontram em pleno deserto, para que encontrem o caminho certo. Olhai, Senhor, a nossa terra amada. Olhai, Senhor Jesus, olhai, Senhor Jesus, a nossa terra amada. Trpla novamente, olhai, Senhor Jesus, olhai, Senhor Jesus, olhai. Caramba, olhai. Andando ele vai pelo mundo Procurando um destino encontrar Sem ter algo nem horizonte Sem vontade até de pensar Caminha porque ainda vive Mas é triste o seu caminhar Retrato fiel da angústia Sorrindo parece chorar Assim é aquele que vive Na vida tão longe de Deus Não tem nem sequer esperança E são tristes os dias seus Sorrindo ele vai caminhando Sempre alegre e contente a cantar Enfrenta as lutas confiantes Ele sabe que pode lutar Com ele está sempre o mestre O Senhor no presente e por vir Que lhe ensina a ser paciente E ter o semblante a sorrir Assim é aquele que vive Aos pés do Senhor a cantar Pois vence as lutas Sorrindo Sorrindo Até o Senhor lhe chamar Pois vence as lutas Sorrindo Sorrindo Até o Senhor lhe chamar E o Senhor lhe chamar É Jesus, fonte de água viva, que não cessa de chorar. Quem beber desta água cristalina, nunca mais se deterá. É Jesus, fonte de água viva, que não cessa de chorar. Quem beber desta água cristalina, nunca mais se deterá. Se o mundo está sedento, e assim vive a procurar saciar a sua sede. Em fontes, quem não tem pra dar, Cristo é a fonte de água viva, que não cessa de chorar. Se beber desta água, nunca mais se deterá. É Jesus, fonte de água viva, que não cessa de chorar. Quem beber desta água cristalina, nunca mais se deterá. Se tu queres me dar hoje desta água, se provar, esta fonte nunca cessa. Dia e noite tem pra dar. Quem beber desta água cristalina, nunca mais se deterá. Cristo é a fonte cristalina, que era todo saciar. É Jesus, fonte de água viva, que não cessa de chorar. Quem beber desta água cristalina, nunca mais se deterá. 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 Todo o meu ser e encheu de gozo o meu coração. A primavera da vida chegou, Cristo rei da criação. Transformou todo o meu ser e encheu de gozo o meu coração. As coisas velhas já bastaram. As coisas velhas já bastaram. As coisas velhas já bastaram. Novo está. Novo está. As coisas velhas já bastaram. 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 viu, mas... como foi só, Eis que tudo novo está As coisas velhas já passarão Eis que tudo novo está Indo pela vida, caminhando estrada além Não sabia o que era o amor Vida sem destino, sem o alvo e sem bem Tudo era tristeza e desagor Meu pobre sorriso era o meio de chorar A grande ilusão do meu viver Pois até cantava sem vontade de cantar Tal a expressão do meu sofrer Mas um dia alguém, como em teu amor Me falou o que havia para mim Toda alegria em um salvador E a felicidade que é sem fim Desde aquele dia tudo em mim se transformou Hoje a minha vida é de prazer Me encontrei em Cristo no amor Com quem me amou A grande oração do meu viver Hoje eu não choro Posso em tudo me alegrar Pois Jesus me dá consolação E hoje eu canto com vontade de cantar É muito feliz meu coração Eu quero também Ir falar alguém Da felicidade que há em mim E o sofredor Que não tem amor Possa ser também feliz assim E o sofredor A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 É preciso poder Senhor, queremos lutar Mas para vencer É preciso poder Senhor, és o povo que crê Aqui reunido Neste lugar Senhor, entre línguas de fogo Vem o teu povo aqui batizar Senhor, entre línguas de fogo Vem o teu povo aqui batizar Entre glórias e aleluias Eu seguirei cantando Entre glórias e aleluias Eu seguirei te amando Entre glórias e aleluias Cada vez mais e mais O Senhor, vem nos encher Com o teu poder Com a tua paz O Senhor, vem nos encher Com o teu poder Com a tua paz Sim, eu aguardo Ele viveu com a tua paz O Senhor, vem nos encher O Senhor, vem nos encher Saber do Senhor Vê que este mundo sofrido Confuso, perdido É um vale de dor É um vale de dor É um vale de dor Brilhante no espaço Veremos E então subiremos A Jerusalém A Jerusalém Não deves, pois, demorar Vem, meu amigo, chorando O pecado deixando A Jesus aceitar A Jerusalém A Jerusalém Oh, tu que passas de longe Não ouves, não queres saber do Senhor Vê que este mundo sofrido Confuso, perdido É um vale de dor Brilhante no espaço veremos E então subiremos a Jerusalém Não deve espos demorar Vem meu amigo chorando O pecado deixando a Jesus aceitar Vem meu amigo chorando O pecado deixando a Jesus aceitar Ao Monte do Calvário E também levando a minha cruz Ninguém me impedirá De minha cruz levar Aos pés de meu Jesus Relonga a jornada Estreito é o caminho Existem muitas pedras E também muitos espinhos Jesus passou por eles Também eu passarei Pelo sangue do cordeiro E também levando a minha cruz E também levando a minha cruz Ninguém me impedirá De minha cruz levar Aos pés de meu Jesus O inimigo tem tentado Ele tem me afrontado Travando grande luta Pra tomar a minha cruz Eu sigo desistindo Há muita tentação Vou levando a minha cruz Vou levando a minha cruz E meu Jesus No coração Ao Monte do Calvário Irei Também levando a minha cruz Também levando a minha cruz Ninguém me impedirá De minha cruz levar Aos pés de meu Jesus Ao Monte do Calvário Irei Também levando a minha cruz Ninguém me impedirá Ninguém me impedirá De minha cruz levar Aos pés de meu Jesus Vem, ó Senhor Fazer esta união Pois os Teus filhos Te pedem aqui Dar a estas vidas Perfeita comunhão Que Jesus Cristo Seja a sua proteção Com o Teu poder Dirige os Seus passos O novo lar Que aqui se faz Ó Pai amado Esconde nos Teus braços O novo parque Que agora aqui está Te agradecemos Ó grande Deus Ó grande Deus de amor Por Tua graça Que é tão divina Maravilhão Paz e deste lar Quindas Um jardim Cheio de flores Que Jesus Cristo Vire de Jesus Cristo Seja a nosa principal Com teu poder dirige os teus passos O novo lar que aqui se faz Ó Pai amado, responde nos teus braços Ó Pai amado, responde nos teus passos